Rapaz, a coisa tá ficando feia, hein? É, o Fluminense caiu pra oitavo lugar, foi ultrapassado pelo Flamengo, já faz um bom tempo que o Fluminense não sabe o que é vencer. São o que, ó, o Fluminense oitavo colocado, ultrapassado pelo Flamengo, o Fluminense empatou com o Flamengo na Copa do Brasil em 0x0. Depois perdeu pro Botafogo por 1x0, depois perdeu pro The Strongers na Libertadores por 1x0, tudo bem que era o time reserva. E agora perdeu de 2x0 para o Corinthians. Então são o quê? Quatro jogos sem vencer, são quatro jogos sem vencer, um empate e três derrotas. Empate lá no Flamengo com a Copa do Brasil, depois uma sequência de três derrotas. Dependente do time reserva ou não, é complicado, hein? São três jogos que o Fluminense não vence e quatro jogos sem fazer gol. Cadê os nossos artilheiros? E isso ficou bem gritante nesse jogo contra o Corinthians, ficou bem na cara a deficiência do Fluminense em fazer gols. A bola tem que chegar no cano, é o cano que é o definidor. É ele que chuta, aliás, ele chuta tudo que vem na frente dele, né? Eu chamo ele de chuta-chuta. Mas a bola quando não chega, amigo, não tem o jogador... Até que o Fluminense tentou, principalmente no primeiro tempo, o primeiro tempo do Fluminense foi bem legal, bem bacana, com triangulações, toque de bola, o Ganso se aproximando do Lima, do Samuel Xavier, o Arias caindo ali pelo lado direito. O Corinthians deu uma liberdade, até achei estranho, né? O Vanderlei do Xamburgo, no primeiro tempo, foi na contramão dos últimos adversários do Fluminense. Principalmente o Botafogo e o Flamengo, que fizeram aquela pressão alta em cima da saída de bola do Fluminense. O Fluminense não tinha espaço para respirar, jogada ali entre as cordas, sendo pressionado. Mas não, o Corinthians deu a bola para o Fluminense, recuou, congestionou a entrada da grande área. O Fluminense veio com liberdade, o André, o Martinelli se aproximando muito ali da grande área. O Ganso também organizando o jogo. O primeiro tempo do Fluminense foi muito bom. Mas interessante que teve triangulações, teve cruzamento, chute a gol. O Lima deu dois chutes para fora, não foi na direção do goleiro, mas teve chance do Martinelli, do Samuel Xavier, do André. O André testou bastante o Cássio de fora da área. Mas o mais interessante que foi, o Cássio foi o principal jogador no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo, em que o Fluminense foi muito bem. O Cássio pegou um monte de chutes do Fluminense. Diferente dos jogos passados, os chutes que o Fluminense deu de fora da área foram na direção do goleiro, mas o Cássio estava muito bem. Mas o que eu achei mais interessante é que o Fluminense criou várias oportunidades, teve várias chances no primeiro gol. No primeiro tempo poderia ter terminado 3x0 para o Fluminense. Não estou exagerando, não. Acho que o Fluminense poderia ter feito uns três gols no primeiro tempo, se não fosse o goleiro Cássio. Mas, incrivelmente, a nossa referência, o nosso homem gol, não recebeu nenhuma bola em condição de concluir. Ele não deu um chute no primeiro tempo. Ele só foi conseguir chutar, o único chute dele, e foi meio vergonhoso, ele tentou lá do meio da rua, a bola saiu torta, foi o único chute que o Cano deu no jogo todo. Ele foi até substituído pelo Lelê no segundo tempo. Mas, enquanto ele esteve em campo, ele só deu um chute e um chute torto. Aí não tem como, né? O definidor, o homem da área, o centroavante, o goleador, não recebeu uma bola em condições. Incrível. O Fluminense cria jogadas no primeiro tempo, faz triangulações, pressiona, amassa a equipe corintiana, principalmente no primeiro tempo, os camaradas não respiram. A válvula de escape do Corinthians no primeiro tempo foi ali às costas do Guga. O Corinthians utilizou aquele corredor direito ali e apostando no contra-ataque. Um erro de passe do Fluminense, aí uma esticada para o Yuri Alberto, para o Roger Guedes. A equipe do Corinthians apostou aí no erro do Fluminense no primeiro tempo. O problema do Fluminense é que o Fluminense não se aproveitou dessa posse de bola. Para você ver, o jogo acabou 2x0 para o Corinthians, mas a posse de bola terminou nesse jogo 70% para o Fluminense e 30% para o Corinthians. Meu amigo, o Corinthians já teve 30% de posse de bola. O Fluminense teve 70% e o jogo acabou 2x0 para o Corinthians. Quando precisou, o Corinthians foi lá e fez os seus dois gols. Para você ver, o Fábio, acho que ele fez uma grande defesa no segundo tempo. Ele fez uma defesaça no segundo tempo. Foi isso mesmo, uma defesaça. E sofreu dois gols. O Fábio não teve aquele jogo, aquela partida em que ele teve contra o The Strongers. Nas últimas partidas em que ele foi o destaque do Fluminense. Fazendo uma defesa, outra, salvando ali. Não, não aconteceu isso. Ele teve uma grande defesa, que foi no segundo tempo, um chute de fora da área que ele foi buscar na gaveta. E depois tomou os dois gols do Roger Guedes. Uma bola alçada na área, em que o Nino perdeu na cabeça para o Roger Guedes. Uma bola meio esquisita. O Roger Guedes foi lá e concluiu. E o segundo gol, já no finalzinho, nos acréscimos, o segundo gol do Corinthians também, feito pelo Roger Guedes. Então, vamos dizer assim, três bolas que foram na direção do gol do Fábio. Duas entraram e uma ele defendeu. Você vê um jogo estranho. E no segundo tempo, a postura do Corinthians foi diferente. E a postura do Fluminense também. O Corinthians que deu a bola para o Fluminense no primeiro tempo e foi empurrado para a sua intermediária e para a sua grande área no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians tomou a iniciativa do jogo. Aí mudou a postura completamente, começou a pressionar o Fluminense. O Fluminense tomou o seu gol, eu deixei aqui anotado, aos 13 minutos do segundo tempo. Mas antes desses 13 minutos, o Fluminense já não estava bem. Porque a postura do Corinthians foi diferente. Eles adiantaram a linha, começaram a pressionar. Começaram a agredir mais o Fluminense. O Fluminense achou que ia encontrar aquele primeiro tempo. Que ele encontrou com aquela liberdade de ficar tocando bola, fazendo triangulações. Eles não encontraram isso no segundo tempo. E ficaram um pouquinho perdidos nisso aí. Tentando se encontrar no segundo tempo. E o Corinthians tendo uma chance ou outra. Aí, gol do Corinthians com 13 minutos no segundo tempo. Aí o Fluminense parece que deu uma perdida. Se perdeu no jogo. Aí o Eduardo Barros, o auxiliado do Fernando Diniz, recebendo instruções bizus ali, conversa ao pé do ouvido pelo rádio. O Cadu recebia as informações pelo rádio e passava na beirada do campo para o Eduardo Barros. E assim ele foi mexendo no time, fazendo as suas alterações. Ele tirou o Felipe Melo para colocar o JK, aberto ali pelo lado esquerdo. Na ponta esquerda. Aí ele trouxe o Lima um pouquinho mais para a posição de volante. E deu uma recuada no André para a posição de zagueiro. Que deu uma quebrada também nesse meio de campo do Fluminense. Eu não gosto quando o Eduardo Barros ou o Fernando Diniz trazem o André para a posição de zagueiro. Quando o interessante para ele é essa chegada dele, essa movimentação dele. Essa transição que o André faz. A outra alteração que ele fez foi o Cano. Aí ele fez três alterações aos 37 minutos do segundo tempo. Ele tirou o Cano, que não viu a cor da bola. Colocou o Lele, que não entrou bem. Ele colocou o Arthur no lugar do Lima para ajudar ele na criação de jogadas ao lado do Ganso. E ele colocou o Giovanni na lateral esquerda no lugar do Guga, que saiu ali, não sei se foi cãibra, se ele sentiu a musculatura. Estava esquisito ali a situação do Guga, que também não foi bem improvisado na lateral esquerda. Aí o Eduardo Barros colocou o Giovanni de lateral esquerda, uma outra improvisação ali pelo lado esquerdo. E essas alterações, a única que conseguiu fazer uma fumaça, alguma movimentação, levar algum perigo para a equipe do Corinthians, foi o JK. Com duas grandes chances, teve uma que ele furou praticamente, mas pelo menos ele insistiu. Pelo menos ele foi perigoso, fez jogadas, tabelas, chutou a gol, coisa que o Cano não estava conseguindo fazer. O JK, ele entrou bem, na minha opinião, no jogo. O Arthur se alimentou a passes laterais, cruzamento para a área, bola parada. O Giovanni estava fora de sua posição e o Lelê tomou algumas decisões equivocadas ali na puxada de contra-ataque. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Quinta-feira tem Fla-Flu. Quinta-feira é jogo decisivo, é mata-mata. Tem que sair vitorioso, a postura do Fluminense tem que ser outra. Eu senti o Fluminense muito perdido e muito diferente do primeiro tempo. O Fluminense era um no primeiro tempo e no segundo tempo foi outro completamente. Se perdeu com a mudança de postura no segundo tempo. Acho que faltou treinador ali no intervalo. O Corinthians tinha o Luxemburgo, que tem experiência. E o Fluminense tinha o Eduardo Barros. No rádio não é a mesma coisa. E o Fluminense voltou diferente no segundo tempo, sem postura, sem atitude. De querer mostrar que queria realmente vencer o jogo. Perdeu uma grande chance no primeiro tempo, pela sua superioridade. E aconteceu o que o Wanderlin Luxemburgo falou numa entrevista anterior ao jogo. Não adianta nada ter posse de bola, né? O Fluminense teve 70 e não ganhar o jogo. O Corinthians fez os dois gols e ganhou a partida. Teve poucas chances, poucas oportunidades. Na maior parte do jogo ele tinha nove chances para o Fluminense contra quatro do Corinthians. No primeiro tempo foi mais ou menos assim. E o Corinthians saiu com os três pontos. Coisas do futebol. Tem que melhorar muito. E pensar na classificação. Porque quinta-feira, meu amigo, é pega-paca-paca, é contra o Flamengo. O Fluminense tem que ganhar esse jogo. Aí a gente fica abraçado com a crise e isso não é bom para o nosso Fluminense. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui! Tchau! 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 Tchau!